Olá, pessoal! Tudo bem? Eu sou a Grazi, estudante de Humanidades da UFVJM e estagiária da Diretoria de Comunicação. Hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre a seleção seriada da UFVJM, a SASE. Então vem comigo que eu vou esclarecer um monte de dúvidas recebidas nas mídias sociais da Universidade. Posso fazer a SASE e o SISU ao mesmo tempo? Não só pode como deve, assim você aumenta suas chances de conseguir uma vaga na UFVJM. O SISU e a SASE são processos seletivos distintos e você deve estar se perguntando, mas a SASE não utiliza a nota do Enem na terceira etapa? Sim, utiliza a nota do Enem, porém são processos diferentes. Quando você for realizar a terceira etapa da SASE, é necessário que você faça a inscrição, pois é através dela que você vai indicar o curso escolhido e o grupo de vagas. Então é isso pessoal, a SASE é uma forma de dividir sua preocupação em etapas e assim aumentar as chances de você cursar uma graduação em uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Nos acompanhe nas mídias sociais da UFVJM e fique por dentro de tudo o que rola sobre a SASE. Até mais! Transcrição e Legendas Pedro Negri